Toyota Hilux cabine simples com folga no semi-eixo, mostra aí milionário Ou melhor, folga na suspensão, dá uma olhada, essa folga Deixa eu afastar o telefone Pega de lado assim milionário agora Olha isso aí moçada Netão, onde é essa folga, essas férias, é ali ó Olha lá Na manga de eixo, estourou o rolamento, manga de eixo Estourou tudo moçada Vamos ter que trocar tudo aí, beleza? Acompanhe esse serviço aí após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Ag Auto Mecânica 4x4 É isso mesmo moçada Somos oficina estabelecida há 19 anos No Nortão do Mato Grosso, em Sinop, 500 km da capital Especializada nas manutenções das brutas do nosso Brasil, varonil Tudo sobre o mundo 4x4 Manutenção, peças, serviços, lubrificantes Você quer saber qual é o lubrificante ideal para a sua camionete? Você quer saber qual é o lubrificante ideal para a sua caixa de câmbio? Da sua camionete No seu diferencial, no Olho da Direção É nesse canal que você descobre tudo isso aí E muito mais, beleza? Mas o que vocês gostam mesmo é de ver camionete, certo? Então vamos lá então Olha o que nós temos ali Toyota Rilux De fazenda Olha aí, cabine simples, carroceria de madeira Revisão mais que brutal Revisão mais que brutal Eu vou mostrar para vocês aqui agora moçada É impressionante como essas camionetes aguentam pancada E como é que elas chegam rodando aqui Leonardo, por favor, mostra a folga para a gente aqui Como eu falei para vocês Olha a folga dessa roda Deixa eu ir de lado aqui Vai lá, milionário Tudo isso E não é folgas, né? É férias isso aí Aí o que acontece, moçada? Estragou a manga de eixo Isso mesmo Estragou a manga de eixo Olha lá Como vocês viram aí Aqui estourou Manga de eixo Rolamento Tudo Dá uma pausa, velho Para um pouquinho aí Deixa eu mostrar desse lado aqui O que está o problema, velho O BO está aqui Esse amassado aqui Esse fundo aqui no chassis Aqui complicou o meio de campo Eu não sei se aqui É só um amassado ou empenou o chassis A bandeja empenou Vocês estão vendo como ela está torta aqui A bucha está torta assim Então, aqui a bandeja empenou A bandeja está empenada O estabilizador está pegando aqui Pegando bem aqui Vai pegar aqui quando baixar E a bandeja de cima também está empenada A bucha, mas que ela está torta aí Eu não sei se o ângulo da câmera Favorece a visualização do defeito Mas está empenado também Está sem a tampa aqui Tem a tampa Buchas folgadas Aquelas Hilux, moçada Que literalmente foram no deserto do Saara Olha aí, moçada Essa aqui vai ser uma revisão mais que brutal Mais uma pancada aqui na travessa do câmbio Mais uma pancada aqui Talvez aquela pancada da travessa lá Talvez essa pancada aqui Eu não sei exatamente como é que foi Pegou de meio de lado Ou pode ser duas pancadas também Não sei Mas tem uma pancada em chassis aqui Tem uma pancada aqui Pegou nessa travessa dianteira Pegou aqui também E foi para lá Então, moçada Essa Hilux aqui Essa aqui está na guerra Olha aí O peito de aço Então, no peito de aço novo Ex-peito de aço Nesse aí está mais para buraco de aço Olha só Todo deteriorado Todo esfregado Todo perfurado Já de desgaste De passar nos lugares Então, moçada Hilux Revisão Mais que brutal Vazamento do diferencial traseiro Está vendo? Vazamento bem aqui Olha Bem aqui na emenda Na junção Entre a batata do diferencial E a carcaça traseira Netão E agora? Agora Tem que tirar fora o diferencial Lavar bem lavado E colar novamente aí Senão Entra sujeira No que está entrando óleo Moçada No que está saindo óleo Está entrando sujeira, tá? Aqui é uma viva de mão dupla Aí esse óleo vai ser sempre contaminado Aí você perde o diferencial Por causa de uma Um serviço de Um serviço de De vedação Olha, moçada Essa fada traseira está nova Bom Não é nova É um semi novo Minha vida, né? Então é isso aí Amortecedores Olha aqui Mexeram do óleo Não colocou a vedação nova Amortecedores Traseiro estourado O tanque Tudo indica Que está com vazamento No tanque Olha esse óleo aí Isso aí tudo indica Que é vazamento No tanque Mas vai ser tirado fora Para dar uma lavada No tanque Vai ser feita Uma geralzaça Nessa caminhonete Uma geralzaça Beleza, moçada Então, moçada Essa caminhonete aí Netão Qual o KM dessa caminhonete Deixa eu ver se está anotado O KM dela aqui Não, ainda não chegou A OES dela Está na fase de orçamento ainda Beleza? Assim que Chegar a OES dela Eu mostro para vocês Combinado? Então, moçada Dessa aqui Daquelas caminhonetes Que eu falo para vocês Que vão lá Para essas fazendas aí Para esse fundo da grota Como diria o Baitaca E para cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota E vem de lá Uma vez por ano Enfim, está aí Totalmente Esfacelada, eu diria Agora vão ter que pegar Na orelha dela E mexer em tudo Tem que deixar zero Porque agora Estamos em maio Essa caminhonete Vai para Da assistência em fazenda Em lavoura Aí quando for Setembro Outubro Setembro, outubro Começa o plantio de soja Então a caminhonete Tem que estar em dias Beleza? Então é isso aí, moçada E olha só que interessante Ela está na posição Oscar Goes To Teve um inscrito Falou que não gosta Que eu fique falando Oscar Goes To Ou inscrito Mas você não percebeu Que esses Geralmente Geralmente Não sempre Oscars Goes To É sempre de transição de vídeo Ou seja Eu vou bater a foto aqui Depois muda para outro vídeo Outro take Que eu fiz da caminhonete Beleza? Então vamos lá Percebe nessa situação agora Que eu vou bater uma foto O próximo take Já é outro ângulo Já é outro vídeo Falando de outro assunto Da mesma caminhonete Óbvio, né? Então beleza, moçada Olha aquela foto Do Oscar Goes To High Lux Revisão Mais que brutal Olha só, moçada Olha a famosa Desbuleada Eu gosto dessas revisões Assim, hein? Olha que garrada Na orelha dessa caminhonete Como vocês viram Estava com aquela folga Monstruosa Excessiva Na manga de eixo Então a gente vai A gente vai fazer Tudo, moçada A caixa de direção A gente desmontou Tá com folga A caixa de direção Tá com folga Vou passar isso para o cliente Retentor do lateral Aqui já ia vazar Certo? Ó a molinha do retentor Aquela aqui Claro A gente tirou o semestre Ele pulou fora, né? Mas pulou fora Porque já estava esgarçado Já, já estava folgado Então, moçada Vamos ter Vamos fazer tudo Aqui mais um pouco Esse lado também Já está debulhado Olha que desbulhado Moçada Né? Que que é isso Gente Desse lado aqui também Ó, esse lado aqui Ó, removeu O eixo E a molinha do retentor Não pulou fora Tá vendo? Olha lá Você pode ver que ela Tá no lugar aí Mas tem que fazer Os dois retentores Ah, Netão Vai trocar bom? Não Não está bom, moçada O retentor está ruim Com certeza A gente vai montar ele E vai vazar Entendeu? Isso é certeza Isso não é Talvez Isso é certeza Aí tem que desmontar tudo Pra gente chegar de novo nele Então vamos com o retentor novo A casa de direção Tá com folga Vem aqui, ó Deu milionário Milionário, por favor Pega a grifo aqui Chama ele, moçada Ele mesmo Mister Hilux Pai da Rebeca Olha só Que beleza, moçada Olha lá Olha a habilidade do milionário Colocou bem a grifo na Deve ser que ele colocou na Na articulação, tá? Aonde não A gride cremalheira Olha a folga Olha a cara de direção Vou até colocar o microfone Perto ele Pra vocês escutarem o barulho Detalhe, moçada Detalhe A caixa de direção Ela tá toda estressada Pra cá Geralmente Quando a caixa de direção Está em linha reta Que é onde o carro anda mais Aí pode gerar uma folga Até tolerável Mas como ela tá toda estressada Pra cá Olha a cremalheira Onde tá bem aqui fora Tá vendo? Tá o que? Uns 12 centímetros Longe da carcaça Da caixa Que é aqui Vamos do outro lado ali agora Que eu vou mostrar pra vocês Olha desse lado aqui Olha desse lado aqui Opa A cremalheira aqui Tá quase rente Tá só um Um centímetro longe da carcaça Tá vendo? Aqui já tá sem articulação Mas a peça é a mesma Então se tá toda estressada pra lá E tá com a folga ainda Então tem problema nessa cara de direção Tem que desmontar Tem que tirar fora Mandar numa hidráulica Ver se dá reparo Que eu acho que não dá reparo Na sapata de ferido traseiro Moçada Olha que interessante Não tá fina Certo? Não tá fina Mas segundo aquele jornalista Que até uns inscritos Estão defendendo ele no canal aí Estão falando que ele não disse Aquilo que eu falei que ele disse Moçada Tem uma frase categórica Tem uma frase categórica Num artigo que ele escreveu Artigo e vídeo Que ele fez os dois Ele fala assim Ele fez uma matéria Ele falou Não há nada o que sujar no freio Bom Se não há nada o que sujar Então alguém veio aqui O saci Veio de noite E jogou essa terra aqui dentro Certo? Não há nada o que sujar no freio A sapata está boa Mas como o jornalista lá da picaretagem Pegou e falou Que não tem nada o que sujar Olha aí Então o que a gente vai fazer, milionário? Aqui foi o saci Entendeu? Foi o saci que veio aqui E jogou essa terra aí dentro Porque esse freio não suja Segundo ele Esse freio não suja E lavar freio É picaretagem É invenção de mecânico Anda voando o carro? É Anda voando, né? Vai explicar É carro dos Jacksons Acho que é carro dos Jacksons O cara está acostumado Olha aqui, moçada Olha isso aqui Tá? E essa está limpa ainda E essa está limpa, né? É uma que chega aqui Que você não enxerga Ali é o sapato Está aí, moçada Milionário Moçada Então está aqui, ó Sapata está boa Mas, segundo ele Eu não tenho que limpar aqui Deixa assim mesmo Porque não suja Essa terra aqui Foi o saci que jogou Só que não, né moçada? Vamos lavar bem Vamos deixar No style Esse lado aqui Eu vou trocar o cilindro, ó Esse lado aqui O cilindro está com defeito, ó Eita O Zeba passou por aqui, ó O Zeba fez alguma lambança aqui Ou Esse Como está nova essa sapata Eu acho que ela desgastou tanto Que ela pode ter vindo Quebrou aqui Sofreu uma pancada Bem aqui, ó Bem aqui Sofreu uma pancada De alguma maneira Independente dessa pancada aqui, moçada Olha a sujeira Que o jornalista falou Que não suja De forma alguma Olha aqui Não, mas não suja, entendeu? Isso aqui é o saci Isso aqui é o saci Pereirei isso aqui É o saci Pereirei que suja Essa sapata aí Então, os inscritos do canal Que estão defendendo ele aí Presta atenção No que ele disse No primeiro vídeo Na primeira matéria Presta atenção No que ele disse No primeiro vídeo Na primeira matéria Ele disse claramente Que não tem o que sujar Ponto, gente Como não tem o que sujar O que foi que eu mostrei ali agora? Pronto, gente Não tem o que ver Eu também falo Que não se troca o óleo De câmbio automático Que não se troca o óleo De câmbio manual Vocês viram no vídeo De passagem na Águia Aquele vídeo da S10 Que tocou o carvão ativado Esse vídeo aqui, ó Vocês viram a cor Daquele óleo Do câmbio manual Do câmbio manual Daquela S10 Como é que estava Com setenta e poucos mil quilômetros Setenta e dois mil Não é isso? Mas o jornalista Falou que não troca Ai, gente Pelo favor Por favor Depois de tantos anos Mostrando pra vocês Tudo isso aqui Vocês E aquelas As verdadeiras Ficaretagens Que eu vejo Em vendedores de carro Carros maquiados Moçada Eu já vi carro maquiado Carro com roda Carro com roda De outra pessoa Com rodas Eu já vi Por exemplo Eu vi um Vectra GL Num documento da GL Colocaram todos Aqueles equipamentos Do Vectra CD E venderam pra uma pessoa Como Vectra CD Quando ela foi fazer O negócio O comprador Pagou A pessoa pagou Como modelo CD Num Vectra E teve que vender Como modelo GL Entendeu? O senhor já viu acontecer? Então, gente É complicado demais, cara Essas picadretagens Esses caras não falam As verdadeiras Entendeu? Maquiagem Pra ver de carro Isso eles não falam Agora Falar de 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 Limpeza de bico Limpeza de De freio Sistema de freio traseiro O que suja é o traseiro Moçada Outra coisa O jornalista falou Que o freio traseiro Não suja Que o suja o dianteiro Ele está totalmente Redondamente Enganado O que suja é o traseiro O freio que suja é o traseiro O freio que suja é o traseiro Pessoas que não tem Prática Essas pessoas que não tem a prática A lida Não sabem o que estão falando O freio dianteiro não suja Ou melhor O grau de sujeiro do dianteiro é 10% O grau de sujeiro do traseiro é 100% Entendeu? Mais ou menos Não que não Esse não suja Que der uma força figurada De falar assim De falar assim Suja menos O freio dianteiro Suja bem menos Do que o traseiro E aí fica batendo Nessa tecla Olha isso Esse carro aqui O sapato está boa Vou deixar assim? Não Tem que limpar para montar Então galera Cuidado com esses Formuladores de opinião Eles não vão Nas verdadeiras Picaretagens do meu Automotivo Entendeu? Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Então moçada É isso aí Como eu já disse para vocês A internet Ela deu voz para pessoas boas E pessoas equivocadas Deu voz para pessoas bem intencionadas Para pessoas mal intencionadas Deu voz para todo mundo Cabe a você selecionar Certo? E como eu comentei Alguns inscritos Até da antiga Que estão defendendo O nosso amigo aí Gente Opinião é opinião Mostrei agora aqui Nessa caminhonete Revisão mais que brutal O freio sujo ali Emporcalhadamente sujo ali Vou ver com o cliente Vai trocar Vai desmontar a sapata Lavar tudo Trocar os cilindros E trocar o fluido de freio E volta a sapata nova Ou melhor Essa sapata que está ali no lugar Beleza moçada? Então é isso aí Essa é aquela Hilux Que eu mostrei para vocês A folga A férias na roda Vamos continuar montando ela aí Beleza? Sempre caretagem moçada Serviço Top Gun Na revisão mais que brutal Dessa Hilux Milionário está muito rápido Moçada Olha aqui Ele já tirou fora o diferencial E já fez a vendação Ele já tirou Já lavou E já fez a vendação Muito rápido Dá uma olhada aí Agora O que chama a atenção Olha o óleo que estava dentro Esse aqui Olha Você vira o óleo ali Olha o vestígio do óleo Olha ele aí Vem aqui Olha o milionário Limpando com a estopa ali Olha Vocês estão vendo aqui? Vocês estão tirando o máximo possível Da sujeira aí dentro Certo? Aí está ele Mr. Hilux Elo milionário Essas revisão brutal Que o milionário garra na orelha É bonito de ver né moçada Por isso tem que ser filmado Porque é bonito de ver Olha aí moçada A famosa suspensão desbulhada Vocês lembram a cor que estava lá Naquele canto ali né O quanto que estava lá Montuado certo? Agora está aqui ó Perceba que já está tudo Com tom mais limpo Isso é tudo foi lavado Aí colocou buchas de bandeja nova Pivô novo Rolamento do cubo novo Amorcedor dianteiro novo Os rolamentos foram batidos fora Tirou fora os rolamentos Olha a cor do óleo Dessa caminhonete moçada Esse é o óleo diferencial Pelo amor de Deus moçada Pelo amor de Deus É isso aqui que está no diferencial dianteiro? Tudo isso aí Moçada olha isso aqui ó E é tão que está também igual Olha o óleo que tinha dentro Olha a cor do óleo E a quantidade Sei lá 400ml aí Que grosso hein Pino Olha lá Milionário Aquela caixa de direção Que vocês viram a folga Mostrando para o cliente Ele Autorizou trocar a caixa de direção Vamos colocar A caixa de direção nova Tá Olha moçada Chegou a manga de eixo Ah já está com as mangas de eixo nova Aqui né milionário Ó Marcação de leilão né Relux Lado esquerdo Então está aqui ó As mangas de eixo nova A caixa de direção nova Chegou ali ó Aquela caixa de direção Vai ser instalada aqui Nessa caminhonete Na parte traseira aqui Diferencial já está no lugar Ó O freio moçada Aqui ó O freio foi limpo Certo Mas eu sei que é picaretagem Limpar freio Mas A gente limpou assim mesmo Tá Vamos ver o seguinte Eu não vou cobrar não Eu não vou cobrar não Vou dar de Uma revisão desse tamanhão aqui Vou dar de brinde para o cliente O que vocês acham? Cortesia para o cliente A sapato freio traseiro Amortecedores traseiros Caiaba Diferencial vocês viram O que foi colocado O sapato gerando Limpar o tanque Ó Os cilindros Que trouxeram o novo Eu não gosto de cilindro Moçada De ferro fundido Mas É o que tinha para hoje Eu gosto de usar o de alumínio Tá Aí trocou aquele cilindro Que está com defeito aqui E A sapata Limpa Montada Beleza montada Então está prosseguindo aí Vamos fazer uma troca total De fluidos Dessa caminhonete Certo A casa de direção Vocês vão colocar novo Vamos tirar o reservatório Do hidráulico Para trocar esse óleo Vai trocar tudo Moçada Óleo do hidráulico Óleo do diferencial dianteiro Óleo do câmbio Da transferência Do diferencial traseiro Do motor Tudo Fazer uma Substituição geral De fluidos Nessa caminhonete Combinado moçada Então é isso aí Vamos Vamos prosseguir Olha quem apareceu aqui O filho de Dona Salete O samurai do BDA O mister 4x4 Garrado na orelha Viabilidade do milionário aí Encaixando o parafuso Beleza Olha aí moçada Os parafusos Aqui o semi-eixo novo Suspensão completa Montadinha novinha É isso aí moçada Olha que beleza Tampinha que estava faltando aqui Foi colocada Caixa de direção Nova instalada Suspensão novinha Suspensão novinha É isso aí moçada do BDA Agora falei pro cliente moçada Vamos ver se nós coloca o cilindro de alumínio aqui Se ele só se ele autorizar Se não Vai ficar isso aí Combinado moçada O cardan já foi pra cardanzeira Então tá pronto aí Revisão Brutálica moçada Essa aqui é daquela moçada Que mexe em tudo Bom vocês acompanharam o começo dela lá né A folga que estava nessas rodas aí Agora tá tudo Serviço top Olha o olhar do milionário Olha o olhar dele Cada mandada de chave Ele lembra da Rebeca E do leite que ele tem que comprar Né milionário É Eu achei igual o pai do Cris Não é o pai do Cris O Július Então Né milionário Revisão Mais que brutal Vocês viram ali Vamos daqui pra lá Olha o óleo hidráulico Olha ele aí moçada Caixa de direção Foi trocada Certo Certo Então olha aí O óleo novo Tem que ser feito moçada Uma diálise tá Tem que ser feito Uma diálise Não tem jeito A gente precisa Coloca o óleo aqui Tira embaixo Troca totalmente o óleo A direção Certo Olha aí moçada Os restos Mortais da Rádio Logo O motorcedor de traseiro Semi-eixo Suporte dos grampos do molejo Essa peça aqui Suporte do grampo do molejo Troquei Tinha uma solda feia E um parafuso aí A bucha Que tava folgada Aí dentro Tanto é que estourou Até a bucha Ó Essa bucha tá redonda Aquela ali tá redonda Essa aqui tá redonda E a bucha Que tava no suporte Ó Olha aí Tá Tá vendo que tá Estrunchada Porque aqui era mais fino Do que o buraco da bucha ali Beleza Então é isso aí moçada Revisão brutal Ou melhor Mais que brutal Dessa Railukinha aqui E claro Limpeza do tanque O tanque tá lá no No lavador Foi removido o tanque Pra Tirar fora Foi feita Remoção do tanque Pra limpeza Pra tirar fora não né Remoção do tanque Pra limpeza Mais alguns restos mortais aqui De peça Dessa caminhonete Até o estabilizador Teve que ser trocado Moçada Por causa do Por causa do Da pancada Que tem naquele lado de lá Beleza moçada Então é isso aí Railukes Revisão mais que brutal Seguindo aqui Na parte de cima Agora A famosa parte de cima Do serviço Railukes Revisão mais que brutal Pronta Olha Pra quem não conhece Opa Bati no celular Pra quem não conhece Esse aqui é o painel Da Railukes Espartana Voltada pro trabalho As alavancas De câmbio De tração Essa alavancas De tração Poderia estar até hoje Como é o caminhonete Pro trabalho Moçada Rádio Amador Motorola Pra usar dentro Da fazenda 183 mil E 24 quilômetros Esse mood Vinde aí Não é original Dela não Viu Foi colocado Eu posso Estar enganado Mas esse mood Embora Um original Toyota Essa caminhonete Não vinha Bom Pode ser opcional Também né Não sei Mas com certeza Eu acho que foi colocado Que aí vinha só Uma tampada Essa Esse buraco Do painel aí Aqui moçada Vamos acertar O reloginho Da Toyota O famoso relógio Da Toyota Digital Vamos lá Aqui você zera Né Aqui você zera E aqui você A certa hora Por exemplo Agora São exatamente 4 horas E 22 minutos Quase 23 Certo Então a gente vem aqui Aperta no H Olha lá Aperta no H Opa Preciso de água Ponte agudo Vamos usar a chave É a chave Tirando A chave desliga Que beleza Preciso de água Ponte agudo Moçada Vamos ver aqui O que eu vou usar Aqui O que tem próximo Bom Tem o cabo Do Do O cabo Do Microfone Então eu vou usar ele Tá Vai ficar sem microfone Por uns minutos Então olha lá Aperta no H Tá estragado mesmo Está estragado O relógio O relógio não funciona A hora lá Não muda Até que os 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 minutos Mudam Olha lá O minuto Está funcionando Vamos gerar de novo Aqui Zerei aqui Zerou É O botãozinho de hora E não O botãozinho de hora Não está funcionando Beleza moçada Fazer o que Mudar para melhor Com certeza Que a gente ia mudar Melhor Já estava bom A gente ia mudar Para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim Também Estava ruim Agora parece que piorou Muito bem Após o botãozinho Descobrimos Que o botãozinho De horas Não está funcionando Agora tem que ir lá Na nota elétrica Enfim Beleza Vamos 183 mil moçada Vamos trocar Essa etiqueta De troca de óleo Aqui de outra oficina Aqui Colocar uma nossa Nova ali Olha lá Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Aqui Eu vou tirar a etiqueta Mas não vou mostrar O nome da oficina Por causa Colocaram o óleo errado Não vou mostrar O nome de oficina De ninguém aqui Espera lá Olha moçada Colocaram Dia 30 do 4 De 2021 Colocaram 15 e 40 Com 180 mil Era para trocar Com 190 Entendeu Mas não interessa Ah Netão Mas se não tinha mais 10 Para andar Não Vai andar o caminhete Que tem que usar Óleo sintético Esse óleo mineral Brabo aí O pior óleo que tem Para esse motor aqui Para modelo garboso É melhor Olha o que tem Certo Esse 15 e 40 Não pode ser usado Esse motor Beleza Certamente que sim Então é isso galera Após essa revisão Mais que brutal Várias peças foram trocadas Certo Várias Na suspensão Suspensão inteira feita Cardans Tudo Tanque lavado Olha o tanque Como é que fica Lavado Até para ver a diferença O contraste Entre o tanque E o chassis Muito bem Então agora A gente vai levar Para o alinhamento Então agora A nossa parte Está pronta Beleza A nossa parte Aqui na Águia auto mecânica Ficou pronta Após essa folgona Na oficina Mesma coisa Que esse aqui O alinhamento É a parte final Do serviço Então ele pode Levantar a oficina E colocar tudo A perder Entendeu? Porque todo o serviço Que foi feito Nessa caminhonete Todo esse serviço Que vocês viram Acompanharam aí O cliente Só vai ter a sensação Desse serviço A partir do alinhamento Porque é o contato Dos pneus Com o solo Que vai transmitir A qualidade do serviço Feito na caminhonete Como um todo E esse Contato dos pneus Com o solo É o alinhamento Que determina A qualidade Desse contato Portanto O profissional de alinhamento Tem que ser bom E gabaritado Beleza moçada? Então é isso aí Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal De caminhonete Escasear BDA 4x4 Quem não sabe O que significa BDA 4x4 Significa Bastidores Da Águia Alto 4x4 Olha lá Deixa eu mostrar pra vocês Escrevi um 4x4 Ali agora Aí tem Alinhamento E balanceamento 4x4 Aí o pessoal Vem me perguntando Vou ter que arrumar Esse profissional logo Beleza moçada? Muito bem Se você quer ficar A par de tudo O que acontece No mundo 4x4 É aqui neste canal Portanto se inscreve Não custa nada E dá um like Que também não custa nada Beleza? Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço Tchau 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 Tchau